Música 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 Bem voltamos com imagens do Clube Paineiras do Morumbi Na zona sul de São Paulo Música 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 Ah, parece que está sendo feito uma nova Um novo tratamento aí com água Para o esloveno Blas Rola Ah, sem vergonha Quer que a quadra fique mais lenta, safado vagabundo Música Olha só como ficou Encharcada A parte de lá E ele não fez cerimônia não Mandou botar água Mas é para economizar água Viu, cidadão Você não está sabendo da crise da água Aqui em São Paulo, não, cidadão Fala sério Ih, foi atingido ali Está vendo só É claro que foi sem querer, óbvio Ih, dupla falta Thank you, boy Spashba Começa com dupla falta De segundo set 0-15 Quarta dupla falta Comitida aí pelo esloveno Oh, grande bola Na linha Grande bola do Rogerinho Bola cruzada O esloveno foi ver a marca E passou o pé Bola dentro Grande jogada do Rogerinho Fazendo 0-30 E botando pressão Para cima do esloveno Blasrola Logo no primeiro game Do segundo set Nossa, quase a bola saiu Bola tocou a fita E entrou próxima Da linha de base Da área de serviço ali Primeiro saque ainda Para o esloveno Bom serviço agora Bola curta E aí ficou fácil Para a bola vencedora De forehand Por parte do Rola 15-30 Novamente para você O replay Rogerinho bem que tentou chegar Mas não foi possível O retorno Bola vencedora 15-30 Da cratera para o buraco Buraco mais raso Bola dentro do Rogerinho Ah, não Cometeu o erro Não forçado Na segunda bola Aí o Rogerinho fazendo O movimento Que ele deveria ter feito Não é fácil não A vida do tenista 30 iguais Boa devolução Mas Blasrola Parte para mais Uma excelente bola Mais uma vez de forehand Para chegar ao game point 40-30 Tentou contra pé Grande jogada aí do Esloveno Pegou no contra pé Do Rogerinho Que acabou sendo levado ao erro Bola fora game Para Blasrola Que faz 1x0 Neste segundo set Estatísticas do primeiro set Para você O Esloveno Realizou dois exes Cometeu três duplas faltas Além de 56% Em primeiro serviço 59% dos pontos ganhos Com o primeiro saque 47% apenas com o segundo Uma quebra em uma oportunidade 29 pontos Rogerinho Nenhum ex Tem uma bola falta 69% do primeiro serviço 77% dos pontos ganhos Com o primeiro saque 50% com o segundo Duas quebras em 8 oportunidades 36 pontos O primeiro set durou 42 minutos Vitória do Rogerinho Por 6-4 Novamente ao serviço brasileiro Primeiro game de serviço Com o saque para Rogério Dutra Silva Neste segundo set Erro no backhand do Tênis Esloveno Bola na rede 15 a 0 Final do torneio São Paulo Challenger de Tênis 2014 Que você confere aqui na TV 8 Mais uma vez Erro no backhand Do Esloveno 30 a 0 Bom serviço Agora no forehand mesmo Parte para o ataque na paralela Sobe a rede Faz o voleio Bola profunda Tentou o lobby O voleio de costas Nossa Que jogada O Blasrola ainda se recuperou E provocou o erro forçado Do Rogerinho Que jogada Se não tiver replay disso tudo aí Fala sério hein Bande Sports Ah E quando precisa do replay Mostram Inacreditável Que viagem 30 a 15 Atenção Ah De novo Mais uma vez 2 contra 1 Blasrola no golpe de backhand A bola tocou a fita E quicou dentro da quadra do brasileiro Sorte De um Azar do outro Vamos lá Rogerinho Vamos recuperar Esse negócio aí 30 iguais Vamos lá Leto Primeiro serviço Temos agora 50 minutos de partida Só neste segundo set Temos 8 minutos Segundo saque O Blasrola foi dar uma olhada Ah Ficou ali Estranhou a marcação Ele foi dar uma olhada Vamos ver Ah Deu boa Deu boa Volta o primeiro serviço Para os aplausos do público Muito Cavalheiro O tenista Esloveno Parabéns pela atitude Obrigado 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 Primeiro saque ainda para Rogério Dutra Silva Em 30 iguais Bom serviço Angulado Na paralela Pegou atrasado o brasileiro Jogou para fora Opa Queda no sinal Que beleza Amigão Que hora para cair o sinal Não é Bonitão Ah, voltamos. Não. Travou de novo. Oh, tá uma festa, hein? Bom, estamos no aguardo aí do retorno das imagens. Problemas com o sinal a partir do Clube Paineiras. Vai ficar assim? Vai ficar assim. Então, voltamos já já aqui pela TV8 com melhores condições técnicas de transmissão. Muito bem, estamos de volta com muito custo. Finalmente o site livestream ainda em tempo restabeleceu as imagens a partir do Clube Paineiras do Morumbi. Estamos no quarto game do primeiro set. Agora liderança por 40 a 0 do Rogério Dutracivo ao serviço. Ele que lidera 2 a 1 neste segundo set. Ele que quebrou o serviço de Blas Rola no terceiro game. E aqui está servindo para confirmar a quebra. Grande bola do Rogerinho espetacular. De backhand indefensável para o esloveno. E veja, olha só que bolaça. Ainda dentro da quadra. Game para Rogério Dutracilva fazendo 3 a 1 segundo set. Ele que venceu o primeiro por 6 a 4. Partida decisiva do torneio Challenger São Paulo. São Paulo Challenger de tênis. Temporada 2014 que você confere aqui na TV8. Servindo Blas Rola da Eslovênia. Voleio. Chegou ainda o Rogerinho mal. Ah, não. Ele chegou na bola, mas não pegou bem. Para tentar devolver para o outro lado. Aplausos do público pelo esforço do brasileiro. Olha só que voleio curto que o esloveno conseguiu. Olha só. A bola ainda voltou. Ah, este efeito para fora é que atrapalhou a vida do Rogerinho. 15 a 0. Bola vencedora do esloveno na sequência de forehand. 30 a 0. 12 horas e 10 minutos. Horário. 12 horas e 18 minutos em São Paulo. Portanto, já temos uma hora e nove minutos de partida. Sobe a rede e o esloveno, mas perde o controle do voleio jogando para fora. Bom ataque aí do Rogerinho. Provocando o erro forçado de Blas Rola. 30 a 15. Pegou mal na bola o Rogerinho. A bola foi... 40 a 15. A impressão que deu é que saiu, inclusive, da área de jogo. Do terreno de jogo, sei lá. Mas enfim, com um saque, o esloveno resolveu. 40 a 15, game point. Segundo serviço. E aí temos a batalha da superfície. Já que antes do começo do segundo set, o esloveno pediu para encharcar aquele lado em que ele está. Mesmo assim, não deu certo a tática. Mas aí fez uma bola ganhadora excelente agora. O esloveno para confirmar o game de serviço. Mas o Rogério Dutra Silva lidera por 3 a 2. Segundo set. Com uma quebra de vantagem. Além de ter vencido o primeiro set, fez 4. Voltaremos cento de instantes aqui pela TV1. Tudo bem? Estamos de volta com imagens da quadra central do Clube Paineiras do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo. Final do torneio São Paulo Challenger de Tênis 2014, que você confere aqui na TV8. Rogério Dutra Silva ao serviço. Mas ele comete o erro não forçado na segunda bola no começo do game. Bola fora 0-15. Sexto game, segundo set. Erro de blast rola ali, no backhand. Spashba, man. Spashba. Todas assim. 15 iguais. Let's, primeiro serviço. Relembro a todos, tivemos uma queda de energia a pouco. Aliás, queda de energia, não, perdão. Queda de conexão a partir do site live stream. Estava distribuindo as imagens para a TV8. Mas voltamos com a transmissão normal. No backhand dele, cara. Vamos lá, Rogerinho. Isso, boa. Tirando o esloveno da quadra. Grande jogada. Ixi, mas o esloveno ainda dentro do ponto. Nossa, o que é isso? Ah, não. E agora? Errou o blast rola. Na tentativa da passada, deixou na rede. Thank you, boy. 30 a 15. Ai, ai, ai. Vai loucura, galera, lá no Paineiras. Olha só a subida da rede, o approach. Quando tentou a passada cruzada, o esloveno jogou no meio da rede golpe de backhand. Ali é a mina de ouro, Rogerinho. Vamos lá, 30 a 15. Segundo serviço. Agora é a hora de ir no backhand. Vai aí, Rogerinho. Vai lá. Ah, cometeu o erro o Rogerinho. Desta vez, se sustentou mesmo no backhand. Dois golpes aplicados pelo blast rola. Desta vez, ele se deu bem. Cometeu o erro na rede o Rogério Dutra Silva. 30 iguais. Momento importante do segundo set. Já estamos nos aproximando da metade do segundo set de partida. Rogerinho com vantagem de uma quebra de serviço. Boa jogada do Rogerinho. No backhand. Apenas devolve para se manter no ponto o esloveno. Bola bem profunda do Rogerinho. Tira dele, cara. Tira dele. Tem que tirar o cara do prumo. Isso! Na rede a devolução do esloveno. Pontaço do Rogerinho que se manteve com muita garra no ponto. 40 a 30 game point. Que ponto! Muito suspense. O esloveno estava dominando ali. Pelo menos estava conseguindo se manter no ponto, inclusive com golpes de backhand. Mas desta vez, ele acabou sendo levado ao erro. Game point para o brasileiro. Para fora, bola de Blas rola. Pegou com atraso no golpe de backhand. Jogou para fora. Game para Rogério Dutra Silva, que faz 4 a 2 segundo set. Está o replay. E a vibração do Rogerinho comemorando. São Paulo Challenger de Tênis na sua partida decisiva que você confere aqui na TV8. No detalhe para você. Este é o placar do jogo. Só que a TV8 já mostrou. 12 horas e 25 minutos. Em São Paulo, aí está o Rogério Dutra Silva trocando de raquetes. Porque é de raquete. Ele joga com uma raquete só. Laça rola da Eslovênia vai servir agora com bolas novas. Bola na linha. Felizmente, bola na linha do Rogerinho. Cop de Slice do brasileiro. Sobe a rede. Blas rola. Ah, não tentou a passada. Jogou para fora. Pegou com muito atraso. Agora o Rogerinho. 15 a 0. Mas foi um bom ponto. Lembrando a todos que as trocas de bola ocorrem após os 7 primeiros games jogados. No 8º game, o jogador que estiver com o serviço irá sacar com bolas novas. Já que os 5 minutos iniciais de aquecimento antes da partida são considerados como 2 games jogados. Na sequência, as trocas ocorrem depois de 9 games jogados. Vocês viram aí? O ex realizado pelo Blas rola 30 a 0. O terceiro dele na partida nenhum realizado pelo Rogerinho. Segundo serviço para o Esloveno. Explorando bem o backhand. O Rogerinho até provocar o erro forçado do Esloveno. Tentou o golpe slice do Rola, que acabou jogando para fora. 30 a 15. Estamos no 7º game deste segundo set de partida. Primeiro set vencido pelo Rogério Dutra Silva do Brasil 6 a 4. Segundo saque. Dupla falta. Dupla falta cometida pelo Esloveno. 30 iguais. Nenhuma manifestação. Há agora sim alguma manifestação. Depende do silêncio logo após a dupla falta. Respeitaram o tenista esloveno. Foi a 5ª dupla falta cometida pelo Rola. Nenhuma do Rogerinho. 30 iguais. Mas joga na rede, na devolução. De forehand. O brasileiro. 40 a 30. Game point. Temos agora uma hora e nove minutos de partida. Excelente. Devolução profunda. Na altura do backhand de Rola. Que devolução do Rogerinho espetacular. Bola que couro. Pelo menos de um palmo dentro da quadra do Esloveno. Bola muito profunda. Excelente devolução. Mas poderia ser ali no pé. O replay ali na câmera. Na altura do pé do Esloveno. Né? Ora, bolas. O Band Sports. O que vocês estão fazendo? Estamos em iguais neste sétimo game. Segundo set. Segundo serviço. Aí, no backhand do Blas. Outra vez. E no forehand ele comete o erro não forçado. Bola fora. Break point importantíssimo para Rogério Dutra Silva do Brasil. Reveja. Pegou na madeira. Olha só. Saiu por muito. Break point. Três quebras em nove oportunidades para Dutra Silva. Uma quebra em uma oportunidade para Blas Rola. Segundo serviço. Tentou a passada. Blas Rola. Tensão para fora. Para fora a bola. Para fora a bola. A bola saiu por muito pouco ali. Junto à linha lateral da quadra. Tentou o bate pronto. O Esloveno cometeu o erro forçado. Reveja a devolução do Rogelinho para provocar o erro. Olha só. Aí o bate pronto. De backhand. A bola saiu por pouco. Mas saiu. Game para Rogério Dutra Silva. Que quebra pela segunda vez o saque do Esloveno. Cabeça de chave número um da competição. 5 a 2 para Rogério Dutra Silva. Segundo set. Na volta veremos o Rogério servindo para o campeonato. Quando voltarmos. Muito bem. Estamos de volta. 12 horas e 31 minutos em São Paulo. Imagens do Clube Paineiros do Morumbi. Em sua quadra central. Partida final do São Paulo Challenger de Tênis 2014. A segunda edição do evento que está sendo disputado neste clube importante e tradicional de São Paulo. Rogério Dutra Silva servindo para o campeonato. Bola fora de Blas. Rola. O Rogerinho. Ah, passou o pé. Passou o pé o Rogerinho. Deveria ser aplaudido por isso. Pronto. Eu aplaudi. Grande atitude. Porque o fiscal de linha deu fora. Mas incorretamente precipitado ali. O fiscal de linha. Rogerinho passou o pé. Primeiro serviço de novo. Erro de Blas. Rola na rede. Eu acho que foi uma gratidão ali do esloveno ao brasileiro. Daquele lance lá. Em que o Rogerinho passou o pé a pouco. Comete o erro na devolução de backhand. Blas rola jogando na rede. 15 a 0. O oitavo game do segundo set da partida decisiva do torneio. Agora foi no forehand. Um erro fácil. Está entregando o Blas rola. São Paulo Futebol Clube. Que beleza. Está entregando. Outro erro. Agora no forehand. Spatiba. Blas. 30 a 0. A dois pontos do título. E sem perder nenhum set. Vamos lá. Concentração. Concentração. Nada de afobação. Vamos lá. Vamos lá. Foco no trampo, amigão. Segundo serviço. No backhand mesmo. Vai. No de sempre. Bom ataque de Blas rola. Bola alta. Bola bem angulada agora do esloveno. Rogerinho chega em tudo. Devolve bola profunda. E o Blas ainda se mantém no ponto. Para fora. Bola de Blas rola. E que garra. Mas que garra tem esse cara. É um guerreiro em quadra. Quando se imaginava que estaria levando a melhor. O esloveno. Eis que o esloveno vem com um erro não forçado. Spatiba, man. 40 a 0 triplo match point para o Rogério Dutra Silva. A um ponto do campeonato. Está por essa bola. No backhand. Erro de Blas rola na rede. No golpe de forehand. Brasil vence Rogério Dutra Silva do Brasil que presenteia a galera com uma bola. Ele é o campeão do São Paulo Challenger de Tênis 2014. 2x7 a 0 para o Rogério Dutra Silva na decisão. 6x4 e 6x2. Parabéns, hein, guerreiro. É isso aí. Vitória sensacional do Rogerinho. Campanha extraordinária do brasileiro. Não perdeu nenhum set na competição. Aí está o match point novamente no replay para você. E a vibração, a comemoração do Rogerinho. Campeão do São Paulo Challenger de Tênis. Temporada 2014. 6x4 e 6x2 para cima do cabeça de chave número 1 do torneio. O esloveno Blas rola que fica com o vice campeonato. Importantíssimo resultado para o brasileiro. Número 178 no ranking da ATP. Ele vai ser entrevistado ali pelo repórter do Bande Esportes, mas não vamos ouvir nada, né? A transmissão, o livestream conseguiu. Mas não poderemos, não teremos o áudio porque com uma transmissão é do Bande Esportes e tal. Enfim. Mas aí está o campeão do Challenger Aberto. Do Challenger Aberto São Paulo? Não. São Paulo Challenger de Tênis 2014. É o segundo torneio Challenger que está sendo realizado na cidade de São Paulo. Aí nem a cerimônia de premiação a gente vai conseguir transmitir, galera. Pô, falar sério, hein? Tudo bem, tudo bem. Já já a gente volta com as estatísticas, com as informações finais. Mas o que importa é que este cara aí, Rogério Dutra Silva, é o campeão do São Paulo Challenger 2014. Na primeira edição, no primeiro Challenger disputado em 2014, lá no Parque Vila-Lobos, aí sim, o Aberto de São Paulo, o João Olavo Souza fez a festa pelo Brasil, vencendo a decisão para cima de Alejandro Gonzalez. E agora, no segundo Challenger, ele, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, cabeça-chave número 6 do torneio, venceu o principal favorito ao título, Blas Rola, da Eslovênia, por 6-4 e 6-2. É isso aí, parabéns, meu caro Rogerinho. Aqui há algumas imagens anteriores da partida. Aqui, o Rogerinho vencia por 2 a 1. Foi aí que as imagens foram restabelecidas para a TV8, a partir do live stream. Mas é isso aí, grande título do Rogério Dutra Silva, vencendo todos os jogos em sets diretos. Parabéns, Rogerinho, pela garra, pela atitude e pela competência em quadra. Muito bem, já já a gente volta aqui para a TV8 para trazer as estatísticas finais. E a conclusão das transmissões sobre o São Paulo Challenger de Tênis 2014, que você conferiu aqui na TV8. Fique ligado, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8, concluindo as transmissões do torneio São Paulo Challenger de Tênis, a partir do Clube Paineiras do Morumbi. Aí estamos com as imagens finais. Essas aí são imagens antes do último game, já já. Algumas imagens do último game da partida, em que o Rogério Dutra Silva do Brasil, cabeça de chave número 6, venceu o Blas Rola da Eslovênia, cabeça 1, 6-4 e 6-2. Conquistando o título da competição. Vamos às estatísticas finais. O Blas Rola realizou 3 aces, cometeu 5 duplas faltas, além de 53% no aproveitamento do primeiro serviço, 64% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 37% apenas com o segundo, uma quebra em duas oportunidades, portanto o Eslovênia chegou a ter um breakpoint no segundo set, mas não aproveitou, e 46 pontos ganhos. Rogério Dutra Silva com... Nenhum ex, nenhuma dupla falta, 72% de aproveitamento do primeiro serviço, 77% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 61% com o segundo, números altos. Além de 4 quebras de serviço em 10 oportunidades, 2 em cada set e 65 pontos. A partida durou 1 hora e 15 minutos com vitória do Rogerinho, 6-4 e 6-2. Portanto, não perdeu nenhum set na competição o brasileiro, e venceu os 6-4 e 7-5. A Juan Inácio Londero da Argentina na primeira rodada, na segunda vitória sobre o brasileiro André Guain, 7-6 e 6-1. Nas quartas de final, vitória sensacional para cima do Horácio Ceballos da Argentina, cabeça 3, 6-4 e 7-5. Na semifinal, ele venceu Gaston Elias de Portugal, cabeça de chave, número 8, 7-6 e 6-1. E agora na decisão, grande vitória para cima do principal favorito ao título, Blastrola da Eslovênia, cabeça 1, 6-4 e 6-2 em 1 hora e 15 minutos. Título brasileiro no Clube Paineiras do Morumbi. E você conferiu aqui na TV8. Olha só a imagem deste ponto. O Blast vinha pressionando, vinha deslocando o brasileiro para todos os lados da quadra, até que cometeu o erro não forçado para o delírio da galera, né? Virou um manicômio aquele lugar. Mas foi sensacional este ponto, com muita garra e determinação. Este é Rogério Dutra Silva, para quem não conhece. Aí está, o experiente tenista. É um garoto de 30 anos. E aí com o Match Point e a conquista do título por parte do brasileiro Rogério Dutra Silva, é que a TV8 encerra a sua transmissão falando sobre o torneio São Paulo Challenger de Tênis, temporada 2014. Campeão é o brasileiro Rogério Dutra Silva. É isso aí, título brasileiro. Mais um no Tênis na temporada 2014. Vocês estiveram na companhia de Ed Martínez na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.